o pessoal do céu o meu Deus mas olha com a mesma minhoca galera bora 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 tentar pescar pessoal falar para vocês viu ventando muito aqui na minha região e também na beira do rio fazer aquela pescaria top de barranco mas a gente consegue pegar alguma coisa para vocês vou tá pescando hoje com lambari com fígado de boi pessoal desidratado e com minhoca também eu já coloquei um fígado aí ó como vocês podem ver na porta vamos tá arremessando aqui e vamos ver se a gente consegue levar a sorte de pegar alguma coisa para vocês aí beleza e eu falei para vocês ventando bastante aqui na região mas bora tentar pescar rio tá bem cheio choveu muito pessoal e vamos ver se a gente leva a sorte hoje com o rio cheio de pegar os peixinhos aí para vocês quem sabe fazer aquele frito na beira do rio para vocês é só que eu vou escutar uma minhota só esperar eu montei minha cadeira aqui pessoal chama sombra e tá aí ó dois material na água aí a gente vai ver se a gente leva a sorte o problema o vento a previsão é para muita chuva na verdade a previsão é para temporal e a gente tá acompanhando tá acontecendo aí na televisão aí né no grande sul aí a enchente veio acabou com tudo então a gente deseja muita sorte para esse povo eles possam recomeçar que deus possa abençoar cada um deles e pode ter certeza que que tudo vai dar certo para eles viu o pessoal o peixe bom o primeiro pessoal tomara que não escape esse vento sair um peixe bom aí pessoal e vamos ver o que eu quero a minhoca e tem que rebocar eu tenho muito rosto aqui alagado Nossa Senhora pessoal tamanho de uma visão pessoal o meu Deus do céu galera o pessoal do céu o meu Deus do céu e aí o meu Deus do céu 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 o nosso primeiro monstro e aí o pessoal e aqui tá no fígado tá mas a gente pega mais alguém pessoal porque o vento vai ficar forte tem que se cuidar muito com o esterrão desse peixe olha que peixe lindo e é muito vento pessoal isso dificulta muito a pescaria porque a gente arremessa para frente aqui aqui ó nesse sentido como o vento tá para esse lado empurrando para cima aqui a rio acima a linha não fica esticadinha então a gente não vê hora que o peixe tá puxando aquele grandão a gente pegou porque porque ele pegou chegou e juntou e carregou e os mais pequenos não faz isso daí que eles vem só a belisca aí a gente não consegue dar a pisgada tá ventando demais 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 e se não tivesse esse vento tinha certeza que a gente ia pegar bastante peixinho para vocês hoje viu que a água tá bem curva tá bem suja e tá bem cheio o lago hoje e parece que veio pessoal e para não foi por rosco pessoal eu não acredito pessoal peixe bom viu meu Deus e agora eu coloquei um sistema com dois anzol uma chumbada eu tenho uma barilha minhoca ah não acredito foi por rosco ó ah não acredito pessoal ai 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 por ser ver se sai pessoal mas é muito difícil que eu falo região de lago os caras que fizeram usina aqui não limparam bem as beiradas então foi cheio de pauleira por isso que a gente não estourou pessoal agora estourou mesmo estourou o anzol e estourou tudo foi com tudo pessoal vocês vão achar que é brincadeira ó pegar a linha aqui ó olha aí ó estourou tudo ó vamos arrumar e vamos começar de volta e era monstro viu é pessoal não sei não se não botou aqui zarpada aqui ó esse tempo vocês verem como é que tá fechando ó previsão é para temporal e o vento agora ficou pior ainda ó tá sem chance depois aquele anzol lá que estourou na boca do peixe eu perdi mais dois anzol nesse molinete aqui ó tá escado com lambari e lá depois ainda perdi mais um ainda então é embaçado viu olha o tempo vocês verem ó fechou aquele canto lá ó tem o sol aqui ó mas olha lá como é que fechou o vento tá ficando cada vez pior e eu tô longe da moto viu é pessoal felizmente eu tive que sair de lá ontem uma varinha telescópica aqui ó e vou tentear uns lambari viu sem chance de tá pescando lá muito vento e eu tive que atravessar o mato lá que vocês não tem noção ele o pessoal tá pedindo para não ir pescar naquela parte ali por causa de cobra então agora eu vim para esse braço do rio aqui e vou ver se eu consigo pegar pelo menos uns lambarizinho viu perdi muita puxada o que foi ruim hoje só o vento pessoal mais nada viu se não tivesse aquele vento tinha certeza que a gente tinha pegado bastante peixinha olha aí ó o tamanho do bruto kidnapped de Ol county o pro op á e o passe septajcie e ele tem dois bilondas tem dois minutos acabou quando eu já ai ó romã o carro aqui a gente vai levar sozinha uma vez que eu vim aqui ó e saiu bem pouco porra mas não tá dando tempo de cair na água o anzol ó olha aí pessoal só lambari bitela ó e eu tô com uma minhoca viu já peguei quatro quatro não cinco eu já mostro para vocês o resultado eu aproveitar o tempo aqui é curto logo logo já chega a noite já aqui com o lago cheio do jeito que tá hoje aí pega muito lambari mesmo quanto arraso aí é complicado viu é mas olha com a mesma minhoca pessoal e ela tá aqui ainda é a mesma minhoca e aí eu vou ver eles para trás aí de mim aí eu não acreditar viu mas eu não troquei isso que ainda não e tá todo esbagaçado e vou tentear com ela ainda tá aí e aí e aí e aí eu tô malizão aí que sagu pessoal escapou na biradinha ele escapou mas esse não vou pegar uns 4, 5 aqui pessoal vou pegar o rumo de casa a pernada ainda é longa, cansei bastante falei para vocês, apareceu uma mata fechada para mim também é o suficiente, só não vou fritar peixe hoje como eu falei para vocês o vento calmou agora chegando a noite e eu não vim preparado para isso se eu não pegar uma dessas na pescaria aí não é eu né pessoal Joana só para mim colocar outra minhoca se não fosse aquele vento eu ia pegar bastante mandinho lá eu quero voltar outra hora lá se Deus quiser o problema é a perdição de anzol e chumbada viu ó nossa senhora o tamanho da saicanga olha vou jogar a minhoca longe nossa mãe nossa senhora olha o tamanho da saicanga pessoal eita vou chegar em casa vou fazer um frito daquele jeito olha aí tomara que eu não tenha perdido nenhum só para mostrar para vocês aí rapidinho pessoal 1 2 3 4 5 6 vai sair com 7 olha o outro 8 9 10 11 12 13 pessoal rapidinho pessoal para mim é o suficiente não preciso mais do que isso vou pegar o rumo de casa está chegando a noite aí já vou limpar aqui na beira do rio para não fazer bagunça em casa espero que vocês tenham gostado próxima vez eu fico peixe se Deus quiser tamo junto valeu é nóis para dentro da pesca se inscreve é isso eu fico peixe é isso eu fico peixe eu fico peixe é isso